Oi pessoas, tudo bom? Então, no vídeo de hoje vai ser meio que um vlog E vai ser uma parada bem despretenciosa Porque eu vou mostrar mais ou menos minha rotina Quando eu tiro minhas tranças E basicamente eu vou tirar minha trança Não fiquei muito tempo Por que você ficou muito tempo, Vanderman? Porque eu não queria E quando você estiver vendo esse vídeo, eu já vou ter tirado muito tempo Eu acho que talvez esse vídeo vai sair um pouco atrasado Mas é isso, me deu vontade de fazer esse vídeo Que eu vou mostrar as etapas, eu tirando Eu hidratando, eu fazendo uma reconstrução E eu finalizando Vai ser mais um vlogão, sabe? Do que eu faço quando eu tiro minhas trancitas Que eu sei que várias pessoas ficam curiosas Deixa eu pôr vocês aqui, fica melhor pra apoiar E lembrando, se você não viu o vídeo dessas tranças Vou soltar aqui, peraí Ó, só um pouquinho as tranças de boa Lembrando, se você não viu o vídeo dessas tranças aqui Tá aqui no card, ó É só clicar e ver Depois de acabar esse vídeo E eu basicamente vou tirar elas agora Eu queria muito poder cortar Mas não dá pra cortar Porque as tranças estão exatamente do tamanho do meu cabelo Então meu cabelo tá aqui na pontinha, ó Aqui já é meu cabelo Então não tem como cortar Tirando normalmente Vou usar uma caneta Pra ver se dá certo Mais fácil é você pegar uma coisa com ponta Uma caneta, um pau de laranjeira Ou um palito de churrasco E abrindo assim Aí fica muito mais fácil de destrançar A primeira trança foi, ó só Meu cabelinho tá aqui Ó Normal, intacto E essa foi a primeira trança Então vamos seguir o processo É isso Tem meia dúzia de tranças Tava aqui Mas falei Dá pra ser mais rápido, né? Chamei a ajuda de universitários Oi, gente Vamos no processo Tá igual minha mãe? Vambora Ó, galera E é assim que tá meu cabelo, ó Aqui tá um pouco mais brilhoso E mais pequeno Porque meu mãe passou pomada aqui na frente Pra ficar bem poladinho Mas olha como que tá E não ficou com paradinha branca na raiz Porque conforme eu falei Eu fiquei bem pouco tempo, sabe? Então por isso que não ficou A paradinha, a sujeirinha branca na raiz Mas se você tirar trança E ficar com a sujeirinha na raiz É super normal Meu cabelo tá aqui Um cabelo bem texturizado, né? Porque tava na trança E agora vou lavar Galerinha, lavei meu cabelo aqui Com shampoo E agora vou usar Ó, separei esse produtinho Pra usar Que é Uma maionese reconstrutora E ela tá escrito aqui Renova meus cachos Colágeno linhaça e azeite de oliva Ela é bem boa É uma maionese super nutritiva E super reconstrutora E meu cabelo tá precisando disso, né? Então vamos lá aplicar Ela é da marca Deixa eu ver Ela é da marca Sou dessas Sou dessas que eu acho Que é a mesma coisa que embeleze Se eu não me engano Olha a cor Ela é bem amarelinha, sabe? É tipo Aquela maionese da Salon Line E ela é bem consistente, ó Ela é bem consistente Não cai do pote Conforme eu falei Meu cabelo tá aqui lavado E Pra quem tava na dúvida De quantas tranças eu tinha Eu tinha 16 tranças Pra um 16 tranças Que eu fiz Separei aqui Meu cabelo Para uma melhor aplicação Eu gosto bastante dela É um produto Bem potente, sabe? É um produto bem bom Então não vou nem fazer Misturinha nem nada Aí Ela Olha só Ela vem com uma espatulazinha, ó Mano, mas essa espatulazinha Parece aquela espatulazinha Mano, não faz aquela espatulazinha Que vem no potinho De coletar cocô Pra fazer exame de fezes Igualzinho Igualzinho Essa espatulazinha Não tenho maturidade Pra essas coisas Na moral Vamos pegar aqui Nossa maionese Na espatulazinha De cocô Aqui, ó Peguei aqui a maionese E vou aplicar Mano Ela desmaia o cabelo Olha só Meu cabelo Parece que suga ela De uma forma Incrível Passar aqui Mais no comprimento Aproveito Já faço aquele Desembaraço, né? Porque é bom Aproveitar Já fazer o desembaraço Olha, apliquei aqui Minha mascarazinha E agora Vou botar o quê? O quê? Isso mesmo Minha sacola Vou botar minha sacolinha De lei Que é de lei Você colocar a sacola Coloquei minha sacola Aqui na embalagem Tá dizendo Pra ficar Três minutos Mas vou ficar Uns cinco Seis minutos Depois vou lavar Aqui também tá dizendo Que essa máscara aqui Essa maionese É de ação condicionante Então Eu nem vou passar Condicionador Eu vou pular a etapa Do condicionador Só vou lavar Normalmente Só com água E vou Já vim Pra etapa Da finalização Que eu vou retestar Um produtinho Aqui com vocês Já é? Mano, eu acho Muito engraçado Eu boto sacola Fico com mó cabeção Galera Passou os minutos Fui lá Enxaguei meu cabelo Meu cabelo Tá aqui E Olha só Essa maionese Aqui, galera É muito boa Já deu uma boa Encorpada Pro meu fio Meu cabelo Já tá bem macio Tá muito macio Eu gosto demais Dessa maionese E agora Eu vou retestar Porque da outra vez Falaram que eu usei Da forma errada Falaram que eu usei Muito produto Que não é assim Tem que usar bem pouquinho Então eu vou Refinalizar meu cabelo Com esse creme Aqui da Soul Power Vou usar Essa quantidadezinha Aqui, ó Meu Deus Eu acho que Até nessa quantidadezinha Ficou muito Vou diminuir Mais um pouco Porque ficou meio branco E também Eu tô evitando Ao máximo A raiz Tô finalizando Bem mais As pontinhas Pra dar uma evitada Na raiz Pra não ficar com Falsa caspa Dessa vez Vou usar Isso aqui De produto na mecha A última mecha Aqui, ó Vou passar Essa quantidade Tá finalizado Um pouquinho branco Mas vocês viram Que eu passei Bem pouquinho produto Vou ver se Dessa vez Vai dar falta Caspa Tá um pouquinho branco Mas eu acho Tá menos Do que a outra vez E é isso Vamos ver No que vai dar E eu Sigo aqui Esperando Esse cabelo secar Espero que seque rápido Ai Oi, pessoas Tudo bom? Então Infelizmente Vocês vão me desculpar Mas eu esqueci De gravar O final desse vídeo Na verdade Não sei se eu esqueci de gravar Ou se eu perdi Mas eu não achei De jeito nenhum O arquivo Do final do vídeo E foi basicamente Isso mesmo Eu esperei secar E secou E me surpreendeu muito Porque graças a Deus Não ficou com falsa caspa Cara Ficou muito show Não ficou com falsa caspa Nenhuma Vou até deixar passando Um videozinho Como ficou E é isso Se inscreva no canal Se for inscrito Deixa seu like Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau